Essa pessoa pensou em você hoje, vou revelar como pensou e as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal da cor verde. Mais as letras iniciais do nome e do sobrenome e do apelido. Traz pra cá sua energia, hein? Cristal rosa, três, quatro letras. Cristal verde, quatro letras também. Vamos lá pra você que escolheu o cristal rosa. Essa pessoa pensou em você hoje. Pensou com alegria, pensou com sentimento de amor, de estabilidade, de carinho e pensou no afastamento de vocês, pra quem está afastado. A letra é P, letra B, letra T e a letra R. Essa pessoa tem amor por você, tá? E pensa em se aproximar. Opção 2 é o cristal verde. Essa pessoa pensou em você hoje. Pensou no bloqueio, no afastamento, nas tristezas. Essa pessoa quer iniciar ou reiniciar alguma coisa com você. Vem mudanças nessa situação. Se a pessoa pensa em mudar isso, letra O, a letra K, a letra V e a letra X, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.